É isso aí galera do Backstage, vamos dar um pulo lá na WR Bartelinha Express com o nosso Abarth para definir datas de quando vai começar as modificações e também ver quais serão as modificações que nós vamos fazer no nosso Abarth, beleza? Vamos lá então. Chegamos aqui na WR, tem um caminhão aqui, mas peraí, vamos dar a volta. Chegamos aqui na WR, vamos lá que eu vou ter que conversar com o meu amigo. Olha lá, ele está lá e eu vim de supetão, hein? E eu vim de supetão. Vamos ver o que ele vai falar. Olha a cara dele desconfiado. E aí meu amigo? E aí, fazia? Como é que você está? Já vim gravando. Como é que foi de férias? Foi bem você. Bem também. É isso aí galera, chegamos aqui na WR, de supetão, nem avisei, né? Também eu não avisei porque eu estou sem o WhatsApp, você sabe que eu fui hackeado. Instagram, WhatsApp, tudo. Pois é, então eu estou sem, está recuperando, mas por isso que eu não te avisei. É isso aí meu amigo, esse aqui é o novo carro do canal, é um Abarth. Só tem dois aqui em Campo Grande, um preto e um vermelho, esse é o único vermelho da cidade. E eu trouxe aqui justamente para a gente já ver o que vai fazer e quando já vai ter vaga para a gente poder parar o nosso carro para fazer. O que eu pensei? Primeira coisa que eu queria fazer nesse carro, eu pesquisei muito sobre Abarth na Itália, qualquer personalização que eles fazem, principalmente na cor vermelha. Uma das coisas que eu percebi que é unânime é que todo o Abarth vermelho, lá na Europa, na Itália, faixa é branca, retrovisor branca e roda branca. Eu acho que ia ficar legal nesse carro, se a gente fizesse retrovisor, roda, faixa e esse bigodinho branco aqui também. Só que um branco, qualquer branco não, que a gente faria. Com um tom de pérola, às vezes até jogar um tomzinho leve de cinza para dar uma quebrada naquele brancão. E uma outra coisa que eu queria fazer era pintar essas polenas tudo em volta do carro aí, ou de vermelho ou de black piano. Você está com cliente para prender ou não? Então vai lá. Aí galera, a gente colocou o carro para dentro aqui, vamos continuar o vídeo. Seguinte, então, eu estava pensando em fazer isso mesmo, mas você tem alguma ideia de algum outro tom? Porque assim, uma coisa é fato, uma coisa nós vamos fazer. Roda, retrovisor, o bigode e a faixa tem que ser da mesma cor. Se for usar um prata, tem que ser tudo da mesma cor. Agora, eu vi o branco, porque eu acho que o branco combina com o vermelho. Por exemplo, se esse carro fosse de outra cor, um cinza, não caberia por um branco, eu acho. Eu acho que pelo fato dele ser vermelho, cabe o branco. Eu vi bastante imagem, vou te mostrar como é que fica o Zabart lá na gringa. Eu vou até mostrar para eles aqui, galera, já volto o vídeo, espera aí. Bom, galera, eu mostrei aqui. Aliás, tem várias combinações de Zabart vermelho. Tem com os detalhes cinza, tem com os detalhes branco. Qual que é a sua opinião, meu amigo? Você também é bom nos palpites dos projetos aí. Tipo assim, vamos lá. Vamos nessa parte aqui do branco, que é o que dá mais medo, né? É o que dá mais medo, sim. Não, na verdade, o que me dá mais medo é pintar as polainas. Eu acho assim, vai ficar legal. Eu já vi, eu já vi, já tá rocinho, já tá. Eu já personalizei assim, já. O branco, para ficar moderno e para ficar harmonioso aí, vai ter que ser um branco pérola acetinado. Acetinado, legal. Você lembra de uma M que saiu branco? Lembro, lembro. Entendeu? Só que no caso, a lata era branca e as rodas eram pretas. Perfeito. Era preta. Então, assim, só vai inverter. Mas vai ficar legal no vermelho, ele cabe tudo, né? No vermelho cabe tudo. Entendi. E agora, e as polainas? Porque assim, as polainas... Vamos fazer uma reflexão. As polainas são preto fosco. Preto fosco já tá em desuso. Ou, eu pensei, ou faria todas as polainas black piano, ou fazia elas na cor do carro. Qual que é a sua opinião? Tá. Se fizer na cor... Eu tô com... Isso é o que me dá mais medo. Se fizer na cor do carro, não vai ficar feio. Tá? Se fizer black piano, vai ficar muito carregado no black. Eu também tô achando. Muito black. Ele tem muito black esse carro. Apesar, apesar, que a gente vai matar com as rodas, vai ter os detalhes brancos. Vai dar uma quebrada também no black piano, vai dar uma baixada. O que que eu acho? Eu acho que a gente devia fazer por partes, dividir em duas etapas. Eu acho que era legal pra gente testar. Vamos pintar de branco essas coisas aí. Vamos ver. Ficou ruim? Troca a cor. Ficou ruim? Faz de outro jeito. Outra opção também. A gente alisar as peças. Sim. As peças porosas. E pra não ficar muito black, fazer um acetinado. Nessas peças, né? Preto não é nem black e nem fosco. E é um negócio diferente também. E é um negócio diferente. E o acetinado, cara, ele traz uma modernidade muito grande. Isso que eu acho legal daqui, galera. Você vai em outros lugares. Quando você fala pro cara mexer num plástico desse aqui, ninguém mexe. Tá? Ninguém topa mexer. O povo não tem coragem. Aqui é o único lugar que eu posso, que eu tenho opção. Se eu quiser pintar isso aqui, eu posso, né? E, aliás, não é só de vermelho e preto, não. Até mesmo alisar, fazer um trabalho, um retrabalho nos plásticos. Porque, galera, o que dá cara de Fiat nesse carro é esses plásticos. A Fiat adora embregalhar os carros com esses plásticos. E é uma coisa que eu não gosto. Então, isso aqui vai ter que dar um jeito de disfarçar. Como? Eu não sei. Mas eu tenho medo de mexer e passar do ponto também. É tipo assim, no vermelho não vai ficar feio, entendeu? Hoje mesmo, se você pegar mesmo hoje os carros que tem esse tipo de acabamento, se você pegar hoje o Compass, esse tipo, eles já não estão saindo mais. As top de linha já não saem mais. Já sai tudo envolvido na cor do carro. É. Ué, outro exemplo que eu vi, né? Por exemplo, você pega as Audi Q3. Quando você pega as pedra, é tudo com plástico em volta. Você pega com kit S-Liner, é tudo da cor do carro. É por isso que eu vejo, vocês estão vendo que isso está sendo aplicado em Compass, em todos os SUVzinhos que tem aí, as versões, pelo menos as versões top, é tudo pintado na cor do carro. Por isso que eu acho que vai ficar legal. Porém, por que que não ficaria talvez? Por um pequeno motivo. Os SUVs, os plásticos não são tão exagerados igual nesse carro aqui. Então, eu tenho um pouco de medo. Mas não sei, eu acho que ia ficar bom. Ou preto ou vermelho. Ou preto ou vermelho. Assim, não dá medo, não dá radical medo. Aí, se fosse pintar, por exemplo, de vermelho, eu acho que, por exemplo, no extrator traseiro, o vermelho tinha que vir até aqui, ó. E daqui, dessa linha, pra baixo, black piano, obrigatoriamente. Esse extrator não tem como ele ser da... Por mais que a gente decida fazer o vermelho pra cá, eu acho que o vermelho tinha que morrer nessa linha. Daqui, dessa linha aqui, ó, pra baixo. Aí, eu acho que ia ser legal fazer um black piano. Até porque você rebaixa a esportividade da peça. Exatamente. Se você fizer ela de uma cor única, entendeu? Então, ela já tem que ser duas cores mesmo. Exatamente. Aí, como vai ter detalhe branco na lateral e na frente, às vezes me passou até na cabeça de fazer só essa facezinha branca desse extrator aqui. Mas aí, eu tenho medo também de ficar ruim. Só tenho medo. A gente tem que decidir bem planejadinho mesmo. Porque isso não é um negócio demorado, aquele negócio de acabamento. É, é um negócio de acabamento. Entendeu? Eu boto fé. Por isso que você vai ter que ver uma data... Ah, a peça custou 300. Paguei 300 na peça. Mas, irmão, a peça chega aqui, dá vontade de... A gente fabricar a peça, entendeu? Então, tipo assim, é detalhe, desmontagem. Isso aqui, olha a curiosidade, o nível de porão que é esse plástico aqui. É, cara, isso aí precisa ser alisado. A gente tem que ser um prime diferenciado, um prime pra plástico. A gente vai pedir outros materiais. E, ó, aproveitando aqui que a gente está gravando o vídeo falando, eu já vou falar pessoalmente aqui. Cara, o tranco que vocês fizeram no carro, aonde eu fui, todo mundo elogiou o tranco. Ficou as rodas, os para-chocos. Então, galera, eles já viraram, já faz hora, já viraram referência já. Todo mundo, quando eu passei com o carro, gostou do nível do serviço que você fez. E mudou esse carro, hein? Foi. Foi pra vários lugares, muita gente viu o carro e todo mundo gostou. Isso é legal. Então, isso é legal, né? Fala sério. Então, galera, nós vamos ver aqui uma data pra parar o pulso e pra gente começar a fazer essas coisas, né? É isso. Você acha que no branco pode ser que vai ficar legal, né? É, é tudo assim, né? O que eu falo pra você, no máximo aí... No máximo a gente pode desfazer. No máximo a gente pode desfazer. Tipo assim, vai ficar um negócio exclusivo ao extremo. Ao extremo. Falar assim, falar, não, isso aí não... E é um negócio que não é a gente que está inventando, é um negócio que já tem, né, cara? É. Ninguém fazia, né? Exatamente. Você olha lá fora, lá... Exatamente. Porque assim, uma roda pintada de branco, qualquer branco, não vira. É. Aí, ó, não sei se você percebeu, mas na roda, ó, como tem bastante detalhe, né? Você pode ver, ó, que ela tem um detalhezinho vermelho em volta, manter esse vermelhinho. É, galera, vai dar um trabalho isso aqui, ó. Tem umas coisas também que fica legal, cara. O quê? Tipo assim, hoje... Hoje, numa roda dessa daqui, a gente fizer o branco por dentro, assim... E ela toda, até lá dentro dá pra fazer, né? A gente dá um passezinho aqui nessa... Não vai ficar aquele brancão. Vai dar uma esportividade pra ela, ó, porque ela tem aqui essa possibilidade da gente fazer aqui, ó. É. E não vai ficar brancão. Exatamente. Então, dá pra brincar bastante. Dá pra brincar. Quando eu peguei esse carro, o povo pegou, olhou pra mim... Ih, o que você vai fazer nesse carro? Esse carro já tá pronto, cara. Você viu como tem bastante coisa que dá pra mexer? Pelo menos aqui do lado de fora, galera, dá pra brincar com muita coisa. Aí eu faria também, acho que eu faria esse detalhe black piano também. Tudo onde é fosco, ó, tá vendo? Aqui já tem um black piano, só faltou ter feito aqui, ó. E essa grade toda black piano. Porque como aqui já vai ser branco, é legal, acho que o resto dela ser toda black piano. Em cima já é, ó. Aqui é um nível de acetinado, ó. É. Você imagina aquelas... A gente pode ver também, ó. É uma fibra, só que ela tem a tonalidade acetinada, ó. É. Olha a diferença daqui pra cá. Desse plásticozão cru aqui. Esse aqui é bem melhor, né? É bem melhor. E aqui no acetinado ele vai ficar um pouquinho mais brilhante. É, né? Outra coisa a mais. No caso de fazer as polenhas na cor do carro, você acha que se fizesse essas entradinhas de preto ia ficar muito ruim? Eu acho que não, cara. A gente já fez coisa tão... Tão exorbitando isso aí. A única coisa que eu vejo aqui, que pode dar uma possibilidade aqui de trabalho e não ficar legal, é que ela... Então, olha aqui, ela é inteira aqui, ó. Mano, não tem um desenho aqui, tipo... Entendi. Entendeu? Então você não consegue fazer um acabamento aqui, ó. Entendi. 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 Mas pode ser que a gente pode conversar pra ver alguma coisa. É, com o Luizinho. É, né? Bom, galera, é isso. Bom, pelo menos do lado de fora é isso que dá pra fazer aqui, que eu imaginei. Tá? Bom, tá muito lotado de serviço aí? Como é que tá, meu amigo? É o seguinte. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Se você vinha assim uma quarta, eu já ia encaixar esse carro pra essa semana. Só que a semana ela tá tudo... Ah, meu, tá tudo aprechada. E os carros não estão indo ainda. Tô vendo. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente já vai se programar, vou pedir o material. E você já bate o martelo, o que que você quer. Já vai vendo um branco pérola legal. Ou se você falar assim, cara, eu vou deixar aí, eu quero fazer uma surpresa, vamos ver, eu quero ver, vou pagar pra ver. A gente já tá com pau e... E... Você quer que largue ele na quarta-feira aqui? Não, na quarta não, na segunda que vem. Na segunda que vem? Pode largar na segunda que vem, já chega e desmonta. Já pensou um sabadão aí? Aí dá um rolê na consiga, né? Que esse carro é diferente? Beleza, combinado então. Fechou? Fechou. Bom, galera, então tá conversado aqui, vocês viram a conversar ao vivo, franca, tudo certinho. Então, daqui uma semana a gente vai largar o carro aqui pra começar essa transformação. Nessa uma semana eu já vou acertar certinho os detalhes que a gente quer que faça. Você vai conversando, vai vendo, você vai ver o comentário, você vai dar o comentário, talvez você já chegue com a opinião pronta e... Pode ser mesmo. É legal porque eu vou querer que vocês deem a opinião de vocês também, quanto a essa personalização que nós vamos fazer. Então, assim, o carro é completo, o carro é pronto, mas assim, dá pra ficar melhor. Dá pra ficar melhor, exatamente. Bom, galera, então é isso aí. Vou deixar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal, beleza, galera? Falou com vocês! Tchau, 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 tchau.